O Bolsonaro foi muito criticado pelo PT, claro, pela oposição, na época, por ter negociado com o Centrão. E que tipo de negociação ele fez? Ajustou lá, fez uma bancada para ele, ajustou, prometeu o quê? Liberar verbas para os deputados, para a sua região, etc. Pois, ontem, ontem, 2 de maio, após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Lula manda liberar emendas de 10 bilhões de reais. O que é isso mesmo? Após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem, o presidente Lula chamou sua equipe e mandou liberar emendas parlamentares para a Câmara e para o Senado. Lira alertou Lula de que ainda não haviam sido liberadas as emendas prometidas na aprovação da PEC da transição no fim do ano passado. O presidente da Câmara disse que cargos prometidos também não tinham sido preenchidos. Olhe o tipo, olhe o nível da conversa. Pô, presidente, como é que é? O senhor quer votação? Eu imagino, né? O senhor quer uma votação favorável aí à lei das fake news? E também já tinha a CPI também do MST, já deve ter entrado um monte. E não libera, o pessoal está lá. Bom, Lula entendeu que o governo se desorganizou nesse ponto, mas que agora era preciso consertar a falha. Bom, pegou a bola, o Arthur Lira deu a bola picando, foi lá pedir alguma coisa. O presidente então determinou que os ministros, Rui Costa da Casa Civil e Fernando Haddad da Fazenda, também com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, e ao líder no Senado, Jacques Wagner, para que as promessas fossem cumpridas. Promessas quais? Vamos lembrar aqui, tem tempo. Promessas, emendas prometidas na aprovação da proposta da PEC da transição. E os cargos não foram preenchidos aí. Então, as emendas que o presidente determinou a liberação ontem chegam a 6 bilhões e meio na Câmara e 3 bilhões e meio no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação do projeto, que estabelece as regras das fake news, né? A decisão foi tomada após pedido do relator do projeto de lei, Orlando Silva, PCdoB São Paulo, e há líderes na casa de partidades. Ouvindo atentamente ao pedido do relator, que para mim já era suficiente, os líderes, na sua maioria, também caminham para uma saída da manutenção do diálogo. Portanto, de ofício, o projeto não será votado essa noite. Ele não quis agendar uma data para nova análise, o Lira. O relator argumentou, o relator é o deputado Orlando Silva. Diz-se que precisa de mais tempo para analisar a proposta e promover modificações no texto sugeridas por deputados ao longo da terça-feira. O objetivo dele é garantir uma posição que unifique o plenário da Câmara num movimento de combater a desinformação. Esse projeto das fake news, falando bem claro e resumindo, porque tem hora que fica cansativo, é o projeto da censura. Eles querem acabar com as redes sociais. Porque o governo, a esquerda, viu que não bastava ter no bolso a grande mídia, a mídia tradicional, porque estas foram substituídas pelas redes sociais. As redes sociais estão se rivalizando e até bateram, enfrentaram, confrontaram o poder da mídia, claro, vocês imaginam, a mídia tradicional, jornais, televisão, etc. Mas as redes sociais continuaram trabalhando. Então, como disse um deputado que eu não lembro o nome agora, a preocupação do governo não é combater as possíveis mentiras que circulam nas redes sociais. A intenção direta, mas subliminar do governo, é combater as verdades que as redes sociais dizem todos os dias. É aí que está. O governo não está conseguindo suportar o contraponto que vem sendo feito nas redes sociais. É tomar lá da cá, tomar lá da cá, não tem mimimi. E o governo está apavorado com isso aí. Agora, o interessante é que estes deputados aí, infelizmente, sempre foi assim. Dos 513 deputados que compõem a Câmara dos Deputados, você tem aí 100 deputados, que realmente são parlamentares, são 100 nomes que se destacam. E olha, eu estou sendo generoso, dando esse número de 100 aí. Mas tem. Contra 413, que são Maria vai com as outras. Tem deputado aí que nem sabe por que está lá. Tem deputado que em 4 anos não fez um discurso. Agora nós estamos na nova legislatura, vai dar para acompanhar. Então, eles estão preocupados com a sua base eleitoral. Deputado só raciocina em termos de voto. Vou manter a minha votação. Ele está sendo... Terminou a eleição, ele foi diplomado, tomou posse, ele já está pensando na próxima. E aí monta os seus esquemas. E são essas bases eleitorais, lá no município, seja ele onde estiver no território brasileiro, que ele recebe de repente um WhatsApp. Pô, meu deputado, mas não foi para isso que eu votei no senhor. O senhor está votando contra isso. Então, essa pressão, ele não tem como escapar dela. Às vezes ele se emociona e acredita nas manchetes mentirosas dos jornais. Se emociona. A pressão. Se emociona. E aí a base está cobrando outra coisa dele. E foi esse confronto da mídia canalha com a informação que vem da base, é que mudou o voto de muitos deputados, que estavam na Maria vai com as outras. Mas agora surgiu esse fato novo aí. Por isso, é por isso que houve o adiamento. É por isso que com essa decisão tomada ontem de mandar 10 bilhões de reais para o Senado e para a Câmara, isso vai alterar de novo a posição de alguns deputados. Vai alterar. É um mensalão sofisticado. Mensalão de uma cota só, provavelmente. Isso aqui é o total. Ou, se não for de todas as emendas, das mais importantes. Esse fluxo de caixa, digamos assim, que está chegando no Congresso. E aí mostra toda a estrutura ética de caráter dos nossos representantes. Aí um ouvinte pode perguntar, mas Mendelsso, que tu não te surpreende com isso? Claro que não. Claro que não. Eu me surpreenderia se isso estivesse ocorrendo no parlamento sueco. No parlamento dinamarquês. No parlamento da Nova Zelândia. Aí eu ficaria surpreso. No parlamento brasileiro, isso aqui é rotina. Surpreende-se, quem não conhece, como é movido o nosso Congresso. Qual a energia que move o Congresso? É essa a energia aí, a emenda parlamentar. Você lembra aquelas locomotivas, a lenha ou a carvão? Que se vê nos filmes ainda aí. As Marias Fumaça, né? A Maria Fumaça. Ela funcionava na base da lenha ou do carvão. Vai botando lenha, a máquina vai andando. É assim. Infelizmente, é assim. Não fique esperando coisas. Não sonhe. Não sonhe com gestos de altivez. Não sonhe. Não sonhe porque isso aí não vai acontecer. Raríssimas vezes isso aconteceu. Nós vamos ver agora, por exemplo, essa situação aí do Sérgio Moro. Que está sendo denunciado. Ele pode perder o mandato. O Senado vai defender a sua imunidade parlamentar ampla, geral e irrestrita, garantida na Constituição. Inclusive, para dizer coisas que ele, como ele disse, não foi garantido para o Daniel Silveira. Não foi garantido. O caso do Daniel Silveira está preso ainda, né? E que agora querem anular a... Não foi anistia, chama-se ato de graça que o presidente fez, a graça presidencial. Querem anular. Então, não, 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 não se surpreendam se o Sérgio Moro também receber voto contrário do Senado. Acabou o espírito de corpo. Eu sempre digo aqui que é bem diferente de corporativismo. Corporativismo é a corruptela. Corporativismo é o abastardamento do espírito de corpo. Espírito de corpo é uma coisa saudável. Todo mundo tem que ter espírito de corpo. É aquele negócio, né? Não deixa o companheiro cair. Vai buscar o companheiro. Ninguém fica para trás. Isso é espírito de corpo. Corporativismo, tu deixa o companheiro para trás. Porque lá na frente tem alguma coisa mais interessante. Então, nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo, assistindo, comprovando coisas absurdas. Não dá para entender isso aí. Ou melhor, tenta-se entender isso aí. Aí você cai naquele velho assioma. Isso é o Brasil. É gandaia mesmo. O pessoal gosta de corrupção. O pessoal se vende. Todo mundo tem preço. E aí? O que você vai dizer?